O programa Saber Direito desta semana é com o professor Carlos Alberto Lima. O curso é sobre Direito Educacional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Carlos Alberto Lima de Almeida. Estamos no programa Saber Direito, tratando do tema Direito Educacional. Na aula de hoje, vamos abordar o assunto a judicialização da educação. Você já percebeu que nos últimos anos tem aumentado consideravelmente no noticiário informações relacionadas a conflitos de interesse envolvendo escolas, alunos, pais ou responsáveis? Por que será que mudou tanto a educação e a relação envolvendo famílias e instituições de ensino nos últimos anos? Essa é uma reflexão que eu proponho a você que está ligado nesse tema tão envolvente, Direito Educacional. Eu quero voltar na linha do tempo, ao ano de 2004. No ano de 2004, pela primeira vez nesse país, nós tivemos, num tribunal brasileiro, entre os tribunais superiores, um evento voltado para a questão educacional. Eu estou falando do Seminário Direito da Educação. O Seminário Direito da Educação aconteceu no Superior Tribunal de Justiça e foi organizado pelo Conselho da Justiça Federal. Naquele ano, eu tive a satisfação de ter sido o advogado brasileiro convidado a participar numa das mesas, abordando o tema, a responsabilidade da instituição e da direção na prestação do ensino. Foi uma satisfação muito grande, primeiro, pela relevância do tema. Segundo, porque pela primeira vez na história desse país, nós tínhamos um evento jurídico sendo realizado com recorte específico relacionado ao direito da educação. Como eu já expliquei, desde o nosso primeiro encontro, a nomenclatura direito educacional é uma nomenclatura em construção. Nós temos doutrinadores que defendem a nomenclatura de direito educativo, alguns que preferiam direito da educação, mas aquela que tem sido sedimentada e melhor recebida pela doutrina, tem sido direito educacional. Quando faço essa referência ao direito educacional novamente, eu aproveito a oportunidade para recordar o nosso primeiro encontro, quando nós estabelecemos um recorte conceitual para explicar que o direito educacional, ele vem disciplinar o direito aplicável nas relações que são travadas no recorte just pedagógico, envolvendo alunos, professores, instituições de ensino, os profissionais da educação, tendo como objeto o serviço de educação escolar que é realizado. Pensar que, para além do tema central que envolve o direito educacional, esse direito, ainda em construção, ele se relaciona com vários outros direitos, como nós também estudamos no nosso primeiro encontro. Fizemos a reflexão relacionada ao direito educacional com o direito internacional, com o direito constitucional, com o direito civil, com o direito penal, com o direito administrativo, direito do consumidor, direito da criança e do adolescente, direito do trabalho, apenas para citar alguns exemplos. Quando chegamos no ano de 2004, no seminário Direito da Educação, em que nós trabalhamos com a questão da responsabilidade da direção e das instituições no desenvolvimento do serviço de educação escolar, mais uma vez, nós fomos desafiados a refletir como que esse contexto, ele se desdobra quando pensamos no campo da responsabilidade. Bittar nos lembra que a teoria da responsabilidade relaciona-se à liberdade e à racionalidade humanas, que impõe à pessoa o dever de assumir os zonos correspondentes a fatos a ela referentes. Naquela ocasião, a primeira abordagem que fiz foi fazendo uma separação entre a responsabilidade penal, a responsabilidade civil e a responsabilidade administrativa, tema que é do conhecimento da maior parte dos nossos telespectadores que estão habituados ao dia a dia do direito. Mas eu quero pedir licença para você que é profissional da educação, para os familiares que não estão, de fato, familiarizados com essas questões, com esses recortes envolvendo a temática da responsabilidade penal, a administrativa e a responsabilidade civil. E quero pedir licença aos profissionais do direito para usar uma linguagem muito mais simples. Pensem assim, professor, quando eu falo em responsabilidade administrativa e você é um professor da rede pública, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você está sujeito ao ordenamento que regula a sua atividade como servidor. Se você, por exemplo, falta ao seu local de trabalho, deixa de prestar o serviço, você vai responder por essa ausência em função do seu regime jurídico. A consequência da sua falta ser injustificativa é nesse enquadramento administrativo que vai ser tratada. Se você é um professor da rede particular de ensino, a sua relação envolve a consolidação das leis do trabalho. Você tem um contrato de trabalho. Se você falta, você vai haver com o seu empregador, mas com outro recorte. Bem, quando nós estamos falando também numa linguagem muito simples relacionada à responsabilidade penal, nós temos como bem maior a liberdade, não é verdade? Weber já dizia que o Estado ele pode empregar a força e para quê? Para a constrição dessa nossa liberdade. Isso que para nós é muito relevante o direito de ir e vir. Olha, se você na realidade pratica um determinado ato, tem uma conduta que a nossa legislação penal tipifica como um crime ou como uma contravenção, você vai responder por isso. Seja do lugar de professor, seja do lugar de pai, de mãe. Na aula anterior, eu já mencionei para você, pai e mãe, que se o seu filho está na idade escolar e você deixa de matriculá-lo, você vai responder pelo crime de abandono educacional. mas imagine que você é diretor de uma instituição de ensino e você, por exemplo, recusa a matrícula de um aluno cadeirante. Lei federal garante a matrícula desse aluno e tipifica como crime a recusa injustificada. Se olharmos, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, temos ainda um outro exemplo do dia a dia. É dever do profissional da educação, diante de situação de indícios de maus tratos, fazer a comunicação à autoridade competente. Ora, muitos profissionais da educação, especialmente no setor privado, entendem esse dever não como uma obrigação, mas como uma faculdade, como se houvesse certo poder discricionário dele, professor, avaliar se deve ou não comunicar. Ah, se foi só uma marquinha, pode ter sido uma palmadinha do pai, da mãe, não vou me dispor, não, por final de contas está pagando a escola. Querido, não é bem assim. Você poderá responder criminalmente e ainda poderá ter fixação de multa na hipótese de não cumprir a lei. Reparem que tanto o campo da responsabilidade administrativa quanto o campo da responsabilidade penal são muito claros de entendimento, mas dizem que a parte que mais dói na vida de uma pessoa é o bolso. Quando o bolso sente, a pessoa entende. E aí a gente gosta de fazer a referência, olha, quando nós estivermos falando na responsabilidade civil, nós estamos dizendo o seguinte, que você que causar dano vai pagar com o seu patrimônio para reparar hipótese no campo de um dano material ou no campo do dano moral. É preciso pensar bem, vale o risco? O problema é que as pessoas na realidade quando param para pensar nesse campo de três responsabilidades civil, penal e administrativo fazem uma leitura muito focada no direito. Eu quero chamar a atenção do amigo telespectador que o nosso tema guarda uma interface com a questão da educação. Se nós tivermos um olhar relaxado em relação ao direito aplicável nessas relações, achando que todos os direitos combinados, eles perpassam o dia a dia das instituições de ensino, sem dar conta das especificidades e da dinâmica das relações travadas, o que nós vamos ver na prática é o aumento significativo das demandas que são colocadas ao judiciário. Quando eu falo de responsabilidade civil, penal e administrativa, todos entendem. Quando eu falo em responsabilidade social, eu quero chamar especificamente a atenção das instituições de ensino e das famílias para a possibilidade de ampliação do alcance da responsabilidade da empresa, que não mais se limita aos interesses dos seus sócios, ao objeto que está ali no contrato social ou no ato constitutivo. Para a mudança na natureza das responsabilidades que ultrapassam o âmbito legal e envolvem as obrigações morais ditadas pela ética. adequação às demandas sociais mais atuais e exigentes e existentes na nossa sociedade. Pensar em responsabilidade social, nas palavras do Fábio Rizer Moura de Oliveira, significa a responsabilidade social é o objeto social da empresa somado à sua atuação econômica, é a inserção da organização na sociedade como agente social e não somente econômico. Ter responsabilidade social é ser uma empresa que cumpre seus deveres, busca seus direitos e divide com o Estado a função de promover o desenvolvimento da comunidade. Enfim, é ser uma empresa cidadã que se preocupa com a qualidade de vida do homem na sua totalidade. Empresa cidadã. Já, já, eu quero voltar a esse ponto. eu gosto muito de pensar sobre o conceito de cidadania, não a partir da área do direito. Tem muita gente boa já tratando desse assunto. Mas eu gosto de lembrar de uma fala, de um recorte do Paulo Freire. Paulo Freire, indagado sobre o significado da palavra cidadania, ele fez um recorte como a possibilidade do sujeito envolver-se diretamente na participação da sociedade em que ele estava inserido, no processo de mudança, de construção do que era desejável. Essa explicação, com livres palavras, ela se presta à nossa reflexão, como eu, profissional do direito, que milito na área da educação, posso contribuir. Como você, telespectador, pode também contribuir para mudar a realidade da sociedade que, no final da história, atinge a todos nós. Mas, estamos chegando a um momento muito importante do nosso programa, que é o momento de escutar as perguntas dos nossos telespectadores. Convido você agora a ouvir a próxima pergunta que nos foi formulada. E aí, professor? Meu nome é Rodrigo Gustavo. Eu queria saber quais os principais fatores que determinaram o fenômeno da judicialização da educação. Rodrigo Gustavo, esse fenômeno da judicialização da educação, eu venho dizendo já há alguns anos, precisamente, a primeira vez que escrevi sobre esse assunto foi no ano de 2006, se não me falo na memória, e eu falava desse dia a dia que eu vivo em que questões que outrora eram resolvidas pelo diálogo entre as famílias, e as instituições de ensino passaram a ser levadas aos nossos tribunais. Bem, quais os fatores que foram determinantes? Na nossa aula de ontem, eu toquei em alguns deles muito rapidamente. Eu gosto de separar alguns momentos históricos do nosso passado recente. Na época do governo Sarney, a questão da fiscalização dos preços das chamadas mensalidades escolares. Toda essa dinâmica que começou no governo Sarney e seguiu anos depois, passando pelo governo Itamar Franco, enfim, até que nós tivemos consolidada uma legislação com critérios claros para fixação do valor da anuidade escolar e da semestralidade escolar. Então, o primeiro fator que eu gosto num recorte histórico de destacar é relacionado à questão do preço do serviço da educação escolar, que atinge significativa parcela da população brasileira, especialmente atingindo a classe média brasileira. Não só a classe média, talvez, para ser mais exata, também a classe baixa, média e média alta, que vislumbra na opção da matrícula do seu filho numa instituição particular de ensino, com uma possibilidade de alcançar uma educação de melhor qualidade. Também por uma outra questão que nós já abordamos aqui na nossa primeira aula, que envolve uma percepção, a meu ver, equivocada, que é a educação pública, especialmente na educação básica, que envolve creche, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, ela não traduz a desejável qualidade na visão de uma parcela da nossa população. Por isso, destaquei a importância de nós termos o nosso foco na qualidade da educação pública, para que a sociedade, como um todo, possa, já na educação básica, ter uma referência positiva da atividade da educação escolar, o cumprimento dos objetivos, e quando falo do cumprimento dos objetivos, chamam a atenção não apenas para o desenvolvimento dos conteúdos relacionados a cada segmento, mas para esse alcance maior relacionado a forjar esse aluno para o exercício da cidadania, não para um exercício de cidadania que implique em ele ser um mero conhecedor dos seus direitos e sabedor dos seus deveres. eu digo de um exercício de cidadania com a reflexão do Paulo Freire, uma reflexão de compromisso de mudança da sociedade na qual o indivíduo está inserido. E é na sala de aula que nós podemos, na realidade, mudar essa percepção daquele aluno meramente conteudista reprodutor, passando, na realidade, por uma visão que esse aluno pode ser um ser humano com a sua atividade de educação desenvolvida para a autonomia intelectual, para uma visão crítica da sociedade, para que ele possa pensar em exercitar direitos, não como quem pensa em exercitar direitos e faz qualquer reflexão de referência e ir à justiça, como se fosse uma ameaça. infelizmente, hoje, quando uma pessoa diz, eu vou entrar com uma ação, ninguém pensa que a ação traduz a possibilidade de um exercício de direito. As pessoas escutam entrar com uma ação como uma ameaça. Olha, se você não fizer o que eu estou falando, eu vou te processar. E como se, na realidade, se resolvesse o conflito com base na ameaça. Quando a gente pensa o que vem acontecendo com a educação brasileira, a gente verifica que grande parte do que outrora acontecia de diálogo entre famílias, professores, esse espaço deixou de existir. A porta da sala de aula, que deveria ser um lugar de cordialidade entre pais e professores, um bom dia, um boa tarde, como vai, passa muitas vezes a ser palco de dedo em riste na cara do professor, de desafio da autoridade daquele que deveria estar sendo respeitado, inclusive como exemplo para o aluno que está ali em formação. Mas, infelizmente, como eu disse ontem também, na nossa última aula, quando nós pensamos no recorte dos últimos 25 anos, nós tivemos uma mudança significativa em relação à percepção da sociedade. Vamos pensar que, indo para além desses 25 anos, voltando na linha do tempo, mais precisamente no ano de 1986, nós tivemos ali o início dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte que resultou na nossa Constituição vigente, que, como eu tenho dito aqui, está completando 25 anos, motivo de celebração para todos nós. Mas, vamos pensar também que essa mudança em relação à nova Constituição, ela vem como fruto de uma série de embates sociais que foram travados no período não de 86 a 88, quando ela é promulgada, mas que se iniciam muito antes de 1986, quando nós passamos da ditadura ao processo de abertura, à transição para a democracia, a uma redescoberta da possibilidade de exercício de direitos, a redescoberta da possibilidade de nós inserirmos por intermédio dos representantes que foram eleitos para elaboração da Constituição daquela nossa vontade expressa pelos diversos movimentos que foram travados no curso da Assembleia Constituinte. Entender essa dinâmica histórica também nos auxilia a entender a mudança de paradigmas que foi acontecendo naturalmente. e essa relação que outrora era uma relação também de confiança envolvendo famílias e escolas, pelo menos no que pertine a dois pontos que eu já tenho chamado a atenção aqui, que envolvem exatamente a política social de proteção à criança e adolescente no Brasil, que a comunidade internacional já agasalhava desde a década de 50 e vamos pensar que as décadas seguintes na legislação brasileira nós trabalhamos sob a égide do Código de Menores com o recorte do menor infrator com uma noção punitiva em que não víamos este menor infrator como sujeito de direitos isso só vai se modificar a partir da Constituição de 88. hoje quando as pessoas dizem assim para mim Carlos Alberto eu não quero ter aluno problema em sala eu peço que elas se lembrem das palavras do professor Celso Antunes num dos seus livros que numa livre expressão da minha parte ele dizia mais ou menos assim lugar de silêncio é cemitério na sala de aula você vai ter aluno com diferentes características você vai ter os mais falantes os mais bagunceiros mas todos eles quando crianças ou adolescentes vão ter que ser vistos sim como seres humanos em fase de formação como sujeitos de direitos para quem foi formado num tempo anterior à Constituição de 1988 este profissional se sente desafiado com essas mudanças que foram acontecendo entender essas mudanças portanto desafiam que os profissionais da educação estejam em permanente atualização mas não é bem assim que acontece quantas vezes eu entro numa instituição de ensino para fazer um trabalho de auxílio aos seus profissionais convidado pelas escolas pelas direções pelos gestores para falar sobre o direito e educação e eu gosto muito nessas horas não falar de direito como assim não falar de direito falar de direito sempre faz com que as pessoas tenham aquela visão assim lá vem o advogado falar com a gente queridos eu lembro daquela novela estúpido cupido e lembro do Mário Prata o autor da novela o Mário Prata ele escreveu um livro chamado Minha Estudo e ele nesse recorte que ele faz nesse livro no Minha Estudo ele faz um inventário particular de diversos pertences que fizeram parte de sua vida pertences que fizeram parte de sua vida sim o criado mudo relógio e aí ele fala de um que é o controle remoto olhem que interessante quando ele fala do controle remoto ele diz que o controle remoto que ele lembrava lá antigamente na casa dele o primeiro era naquela televisão preto e branco talvez alguns de vocês nem saibam que é uma televisão preto e branco mas tinha antigamente televisão preto e branco e o controle remoto era uma caixinha que vinha com um fiozinho que saia da televisão com um botãozinho de ligar e desligar o controle remoto era pra ligar e desligar a televisão e aí o Mário Prata diz o seguinte olha nos dias atuais eu tenho controle com um monte de funções que eu abro ainda uma caixinha e quando eu penso nas combinações no controle da TV no controle da TV a cabo no controle do DVD eu tenho mais de mil opções pro meu dedo indicador usar no raio do controle queridos quando nós pensamos em mudanças tecnológicas todos nós entendemos muito rapidamente as crianças hoje já nascem familiarizadas com o uso do computador o uso da internet e você advogado antigo você que está formado há muito tempo que está tendo que lidar agora com o processo eletrônico né você tem essa mesma facilidade não você não tem você está tendo que muitas vezes parar e aprender a lidar com o Word com o Adobe a gerar um arquivo em PDF é um processo de mudança não é imaginem isso na vida das nossas crianças na vida das nossas famílias entender esse processo de mudanças portanto desafia a gente o tempo todo a uma ressignificação de como lidar com tantas informações pensar nesse contexto implica em pensar em novas formas de diálogo entre famílias e instituições de ensino se antigamente havia uma relação pura de confiança respondendo objetivamente ao nosso telespectador hoje em parte essa confiança ruiu então é preciso que o professor saiba muitas vezes dizer para o pai e para a mãe não aqui na porta da sala não é o lugar adequado para eu conversar contigo agora vamos marcar uma reunião com a coordenação é preciso que os coordenadores desempenhem a sua atividade trabalhando os conteúdos que vão ser levados para a sala de aula que entendam essa nova lógica que envolve a percepção da educação como uma relação de consumo que envolve necessariamente a percepção do aluno como sujeito de direitos ser humano em fase de formação que pode questionar o critério avaliativo significa que diretores e gestores de instituições de ensino precisam pensar no direito não como uma imposição que vá lhes determinar como eles devem atuar mas que eles se apropriem do conhecimento que a área do direito tem a oferecer para melhor desempenhar em atividade da educação escolar nesse particular o direito educacional preenche uma lacuna seja pela normatização dos sistemas de ensino por intermédio do conselho federal de educação dos conselhos estaduais do conselho municipal seja porque de alguma maneira também nos leva a uma reflexão da necessidade do diálogo desse novo direito em construção com as outras disciplinas já consolidadas mas sobretudo porque quando pensamos na responsabilidade social do tema educação para todos nós nós não podemos pensar que esse tema não merece um recorte especial de cuidado que auxilie a evitar o aumento das ações que são levadas aos tribunais pensar nessas questões todas significa em última análise pensar em como melhorar o serviço da atividade educacional brasileira como melhorar as relações entre famílias e instituições de ensino como essas áreas de conhecimento podem dialogar mas chegamos ao momento de escutar mais uma pergunta vamos ver aquela pergunta que vai ser apresentada pelo nosso telespectador meu nome é Arthur Gonçalves e eu gostaria de saber se existe relação entre o tema disciplina escolar e os direitos assegurados no estatuto da criança e do adolescente olha essa pergunta se existe relação entre o tema disciplina escolar e o direito assegurado no estatuto da criança e do adolescente é uma pergunta muito interessante e que me leva a um dos momentos mais significativos da minha formação acadêmica há alguns anos atrás eu já tinha concluído mestrado em educação e fiz seleção para um mestrado em política social na universidade federal fluminense bem naquela ocasião eu propus uma reflexão exatamente sobre a questão da educação escolar e o recorte da política de proteção a criança e o adolescente no Brasil como toda pessoa que inicia um curso de mestrado e que vem da área do direito talvez seja um exagero da minha parte dizer como todas as pessoas mas disse na academia que muitas pessoas vão para a área do direito saem da área do direito e vão para a academia buscando confirmar na academia nos cursos de mestrado de doutorado aquilo que elas estão habituadas a pensar e a fazer na área em que atuam como se fossem confirmar as suas teses as suas reflexões e na realidade a gente aprende também logo cedo que quem já tem resposta não tem o que pesquisar no meu caso especificamente eu quando comecei a fazer o segundo mestrado já tinha uma experiência anterior no mestrado em educação mas eu confesso que eu tinha um sonho que era de realizar uma pesquisa envolvendo a temática da disciplina escolar e que ao término daquele trabalho eu pudesse encontrar uma fórmula que se prestasse para auxiliar a todas as instituições de ensino meus caros o passar dos anos com o desenvolvimento da pesquisa e a elaboração da dissertação eu tive uma influência muito grande do nosso poeta Carlos Drummond de Andrade muitas pessoas não sabem mas Carlos Drummond de Andrade nosso festejado escritor brasileiro ele tem na sua biografia uma situação peculiar que envolveu a sua expulsão do colégio Anchieta na cidade de Nova Friburgo no estado do Rio de Janeiro naquele tempo Drummond ainda novo e aqueles que tiverem a curiosidade podem procurar um documentário chamado Poeta de Sete Faces que retrata esse recorte da biografia do Carlos Drummond na sala de aula enquanto professor de gramática desenvolvia atividade o Carlos Drummond ainda jovem estava lá escrevendo quando o professor chama a atenção dele e o Drummond responde que ele não era não estava fazendo nada de mais que aquilo era a poesia dele e o professor lhe responde seu Carlos Drummond o senhor é um insubordinado mental meus caros algum de vocês consegue me explicar o que é um insubordinado mental esses anos todos eu tenho buscado entender como aquela situação vivida pelo Carlos Drummond e que muitos biógrafos dizem que foi determinante para aquele andar curvado de ombros para frente que ele teve ao longo da vida e fico a imaginar se nos dias de hoje um professor chamasse o seu filho de um insubordinado mental com a legislação hoje vigente no Brasil inadmissível essa possibilidade o campo da responsabilidade civil já iria amedrontar muitos profissionais da educação mas o fato é que a minha dissertação que está disponível nas redes sociais na Universidade Federal Fluminense se chama no meio do caminho tinha uma pedra a disciplina escolar e a política social de proteção a criança e o adolescente no Brasil nesse trabalho eu faço uma reflexão a partir inicialmente do recorte teórico de Michel Foucault sobre um modelo de educação outrora vigente na caserna e nos presídios onde nós tínhamos que trabalhar a noção da docilidade do corpo os chamados corpos dóceis vamos pensar que o homem outrora ele deveria estar preparado para ser colocado na linha de montagem da indústria então era preciso ter o corpo devidamente preparado para que ele não tivesse que sair para urinar não tivesse que sair para comer porque quanto mais ele saísse menor seria a possibilidade de produção para o capital imaginem vocês se ainda hoje fosse esse modelo só que essa lógica ela de alguma maneira acabou reproduzida muitas vezes no modelo educacional em que o aluno também era colocado como mero receptor de conhecimento e quando a gente pensa nessa lógica aplicada a um cenário educacional nós temos aquele aluno que não pode se colocar diante do professor ele é um mero receptor do conteúdo que o mestre vai ministrar na sala de aula no curso de direito muitas vezes meus alunos ficam extremamente chateados comigo porque eu digo para eles assim olha eu estou aqui como professor para servir como um facilitador para vocês as informações relacionadas a conteúdo vocês vão encontrar nos livros de doutrina vocês encontram hoje na internet vocês tem uma manancial de informação que na minha época de formação eu não tinha o que a gente precisa aprender a fazer precisa aprender a pensar juridicamente peraí pensar juridicamente pensa que isso é fácil de ser entendido nem na educação básica é quando a gente pensa que desde a educação infantil na creche na pré escola passando depois pelo ensino fundamental pelo ensino médio o que nós estamos fazendo quando pensamos no desenvolvimento da autonomia do indivíduo para que ele possa ser um crítico para que ele possa de fato dar conta das demandas que são apresentadas na sociedade nós estamos ensinando a pensar a como lidar com essas diversas situações sociais pensar nesse contexto portanto é um desafio que muda o paradigma da relação a disciplina escolar dessa maneira também deve ser vista como a serviço de um determinado modelo de educação escolar durante a minha pesquisa eu vivenciei uma situação inusitada essa pesquisa ela trabalhou com um estudo de caso em que uma instituição de ensino me procurou na condição de advogado para dizer por intermédio da sua direção que desejava expulsar quatro alunos queridos quando nós pensamos nos regimes disciplinares das instituições de ensino normalmente encontramos advertência verbal advertência por escrito suspensão e aquilo que algumas pessoas mais criativas resolveram designar como transferência compulsória a palavra a expressão transferência compulsória eu acho por demais criativa eu me lembro que quando eu fiz a oitava série eu sou de um tempo que tinha primeiro grau que hoje é chamado de ensino fundamental quando eu fiz a minha primeira a minha oitava série eu acabei me especializando na oitava série fiz duas vezes eu repeti de ano então quem diria que aquele aluno que lá atrás repetiu de ano um dia fosse fazer dois mestrados doutorado seguir uma vida acadêmica quantas vezes os profissionais não olham lá atrás pros seus alunos e já limitam o seu potencial e não falo em causa própria não mas falo em causa própria da situação que eu vivi naquela época você não podia repetir de ano na mesma escola e aí fui eu com meu pai a direção pra poder conversar com o diretor poderia eu permanecer ou não na instituição de ensino anos mais tarde retornando a essa mesma instituição já como advogado especializado na área do direito educacional tive a oportunidade de reencontrar esse mesmo diretor e contei o caso aos professores que me escutavam naquele momento em que realizávamos um trabalho de capacitação exatamente em função dessas mudanças sociais e aquele diálogo fraterno fez perceber como que na realidade a própria sociedade foi mudando o tratamento em relação à própria questão da disciplina escolar a solução que eu encontrei no caso concreto levou a direção daquela instituição de ensino que antes pretendia expulsar os quatro alunos a uma busca de diálogo ao buscar o diálogo com as famílias pudemos partir para termos de ajuste de conduta estreitamento de laços entre famílias e profissionais da educação em favor dos alunos é essa ressignificação do papel da disciplina escolar que deve ser considerada a disciplina escolar não pode ser vista isoladamente como um viés punitivo o estatuto da criança e do adolescente naquelas situações que são tipificadas no código penal como crime no estatuto da criança e do adolescente elas recebem a nomenclatura de atos infracionais quando os atos infracionais são praticados por crianças percebam atos infracionais situações tipificadas como crime no código penal quando praticados com criança o estado tem que ter medidas de proteção quando praticado por adolescente medidas sócio-educativas a despeito das críticas que possam ser feitas a forma com que essas medidas de fato acontecem o fato é que se a situação mais grave ela quando é feita por uma criança merece a proteção do estado como que eu posso pensar numa instituição de ensino com recorte disciplinar meramente punitivo não é possível hoje para responder ao nosso telespectador pensar em disciplina escolar necessariamente impõe uma séria reflexão em relação ao modelo educacional que se pretende desenvolver e a forma com que essa atividade vai ser trabalhada por isso chamo a atenção de vocês para alguns aspectos contrato de prestação de serviço de educação escolar regimento escolar é nesse instrumento que as instituições de ensino devem trabalhar as condutas que ela entende indevidas ou mesmo aquelas que justificam no recorte disciplinar a aplicação de uma medida que necessariamente não pode ter apenas o caráter punitivo ela necessariamente tem que ter um recorte pedagógico disciplinar a medida adotada pelo professor pelo coordenador pelo diretor pelo gestor deve guardar relação com a previsão que o regimento apresenta admito a hipótese que as instituições de ensino trabalhem com códigos de éticas com manual dos alunos com manual das famílias com nomenclaturas diferenciadas para designar os documentos que expressem a vontade naquela instituição da maneira com que a atividade educacional vai ser desenvolvida e os limites estabelecidos em relação a direitos e deveres de todos os sujeitos envolvidos nesse contexto pensar em disciplina escolar não se encerra na relação aluno professor aluno direção se encerra no comportamento desejável das famílias em relação aos profissionais da educação dos profissionais da educação em relação aos dirigentes aos proprietários quando escola particular ou aqueles que estiverem na direção da instituição de ensino chegamos ao momento de mais uma pergunta dos nossos telespectadores vamos a ela oi professor meu nome é Gabriel Galvão queria saber quais as principais ações envolvendo alunos e escolas que chegam ao poder judiciário Gabriel muito obrigado pela sua pergunta ela é muito interessante porque nos permite colocar as principais questões que hoje chegam ao judiciário no campo da responsabilidade civil pois bem temos ações indenizatórias por choque entre alunos perda do globo ocular morte em piscina temos ações que tem por infelizmente situações de estupro em terreno baldio próximo à escola porque a instituição de ensino liberou a saída dos alunos antes do término do horário escolar temos situações às vezes mais graves que envolvem até morte por asfixia de suco gástrico criança em berçário que é colocada para dormir sem que tenha regogitado então são situações que desafiam sempre um olhar atento por parte dos profissionais das instituições de ensino é bem verdade também que grande parte dessas ações são aventuras jurídicas e tenho que usar essa expressão porque muitas vezes os pais saem em busca exclusivamente de uma reparação forçada eles não estão preocupados em focar na melhoria da qualidade do serviço de educação escolar então sempre digo que é preciso bom senso quando o tema envolve responsabilidade civil e instituições de ensino e para terminar esse bloco quero chamar a atenção de uma fala da professora doutora Fernanda Duarte por ocasião do seminário direito da educação que me referi que foi realizado no Superior Tribunal de Justiça no ano de 2004 é muito importante que os juízes estejam atentos à dinâmica das relações das instituições de ensino eles têm um papel fundamental para que a relação que deve ser pautada pela cordialidade pela confiança não se transforme numa praça de guerra estamos terminando a nossa terceira aula do saber direito que tem como tema direito educacional convido vocês ao nosso próximo encontro onde estaremos debatendo educação cidadania e trabalho até lá tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br o www.tvjustiça.jus.br